Guilhermo, Alicinha Guilherme. Muito bem, então vamos lá. Larissa, cadê a Larissa? Você e o Júnior vão participar agora. Uma turista americana de 24 anos achou o artefato durante um passeio nas montanhas austríacas. E o que que ela fez? Claro né gente, levou a bomba para o hotel, limpou e guardou na bagagem para levar como lembrança. A moça foi detida no aeroporto de Viena, não chegou a ser presa, mas foi punida por colocar a vida das pessoas em risco. Qual foi a punição para a ingênua turista? Gente, muito louca né, sério. Eu achei muito doida. A, prestação de serviço junto a pacientes amputados. B, fazer um curso sobre a segunda guerra, grande guerra. Ou C, multa equivalente a 18 mil reais. Valendo. Vamos, vamos. A, você. Aí Júnior, você. A, B ou C. Multa equivalente a 18 mil reais. Tela, uma resposta com você. A resposta. Vai, Larissa. Vai, Júnior. Vem pra cá, Larissa. Que bunda é essa que não para, que os moleque passam mal. Que bunda maluque passa mal. Vem pra cá, Larissa. Que bunda é essa que tá fenomenal, você sentando no grau. Porque eu sou uma linda. Aê, sensacional. Mais uma, Larissa. Aê. Linda. Vamos lá para a nossa prova do pijama agora, vem com todo. Lindo. Belo moso. Tudo, hein? Uh! Diferente, tá? Diferente. 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 Também é essa, isso. Pra animar. É? Não falaram darda, né? E pra animar ainda mais, gente, vamos rever um pouquinho do nosso futebol de sabão. Tira, 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 tira.